Olá pessoal, tudo bem? Eu já estou com o Dr. Augusto Legnani Neto. Vocês sabem muito bem que agora nós fizemos uma matéria com o Dr. Augusto, ela vai para o ar fresquinho e depois na semana seguinte há o reprise. E as pessoas estão gostando e eu fico muito feliz, até estava comentando com o Dr. Augusto que, por exemplo, se eu estou em casa, eu assisti o Dr. Augusto na quarta-feira e daí na outra eu já não estou, então eu acompanhei. Então na primeira, quando vai fresquinho, eu não estava, mas no reprise eu estava. As pessoas estão gostando muito, até pediram para mim fazer uma vez por mês e reprisar toda semana. Isso é bacana também, mas está de bom tamanho até então, né? Mas quando o Dr. Augusto não puder, que ele participa de muitos congressos, a gente faz isso, nunca fica sem. Mas a respeito da matéria que nós fizemos sobre catarata na semana passada, que vocês acompanharam, sempre gera muitas dúvidas. E eu estou aqui já com uma pergunta a respeito de catarata. Fiz cirurgia de catarata faz oito meses e fui para a academia e eu senti uma pontada no olho. Será que isso é um problema? Será que rompeu algum ponto? Então eu vou por parte, porque nós temos quatro perguntas. Tudo bem, Dr. Augusto? Tudo bem, Tamiris. Uma boa noite pessoal de casa e você falando das reprises também, eu pensei, às vezes dá tempo de você mostrar a matéria para alguém, né? Você vê e daí você queria mostrar para alguém, você não dá tempo, você sabe que na semana que vem você tem, olha, semana que vem vai passar de novo, veja a matéria. Então tem esse lado interessante mesmo. Bom, se arrebentou algum ponto, se teve alguma alteração. Normalmente uma cirurgia de catarata que não teve intercorrência nenhuma, que foi bem feita, a partir do primeiro mês de cirurgia o paciente está liberado para fazer os exercícios, a academia, a partir do primeiro mês. Então a partir de 30 dias que ele fez a cirurgia, a chance de ter deslocamento ou alterações dentro desse olho é muito pequena. Então, como uma paciente aí que diz ter oito meses, é quase impossível que essa dor esteja relacionada à cirurgia, caso a cirurgia tenha ocorrido tudo dentro dos conformes. Então, eu sugiro que essa pessoa volte com o oftalmologista que fez a cirurgia, só para certificar de que está tudo bem. Mas muito provavelmente essa dor tem outra causa, não a cirurgia em si, porque já tem quase um ano de cirurgia, a partir dessa época o olho já é o natural do olho. Já não tem problemas com fazer força. Claro, a gente nunca gosta de coçar o olho, né? A gente fala que coçar o olho é sempre perigoso, tanto para quem tem lente intraocular quanto para quem não tem. Pode causar alterações do vítreo, da retina, das lentes intraoculares, das lentes naturais do olho. Então, o meu maior medo seria coçar ou apertar o olho, ou às vezes um traumatismo contuso do olho, bater o olho, né? Agora, quanto a fazer força e ter problema na cirurgia, eu acho quase impossível. Quando a gente sente dor, vamos falar do olho da cirurgia, quando a gente sente dor, a gente já sente que tem um problema, tem alguma coisa errada. Agora, e quando coça? Pode ser um problema também? Então, como eu disse, a cirurgia, ela pode dar um pouquinho de dor no pós-operatório, pode dar um pouquinho de coceira no pós-operatório, mas normalmente esses sintomas somem a partir dos 21 dias. Então, se você tem depois dos 30 dias, passou os 30 dias, não teve nada, depois deles começou essas alterações, muito provavelmente já não tem mais relação com a cirurgia. É claro que um olho-operado, todo mundo já sempre relaciona... Se tivesse aquela dor antes da cirurgia, ia achar que a dor era normal. Tem aquela dor depois da cirurgia, acha que a lente está caindo do olho. Normalmente não, tá? É, dificilmente. Que nem eu falei, numa cirurgia, que o teu cirurgião falou que foi tudo bem, que está bem, que não teve nenhuma intercorrência, que não teve nenhum problema, é muito raro acontecer problemas mais tardios. Agora, diz que quando a gente faz uma cirurgia, que eu tenho algum problema, começou a coceirinha, diz que está sarando. É verdade? Então, a parte da cicatrização dá essa sensação mesmo de prurido. Mas no olho, eu não sei se é bem um prurido. O que eu noto bastante que os pacientes reclamam é a sensação de corpo estranho. Fica uma sensação como se tivesse uma areinha. É a cicatrização das incisões ali. E a pessoa, às vezes, sente, quando pisca, sente que tem alguma coisinha ali. Pode ser uma parestesia, uma sensibilidade diferente na córnea. Agora é. Também varia de pessoa para pessoa, porque eu não senti nada disso. A maioria não sente, porque a incisão tem dois milímetros. Mas tem algumas pessoas que ficam reparando nessa areinha. Você fala que é um grãozinho de vez em quando que sente, mas é coisa mínima. Eu só sei que eu fiz a cirurgia, não senti mais nada, estou feliz da vida, não uso lente, não uso óculos, não uso nada. Tanto que eu fui numa palestra, e vocês sabem muito bem que eu falo para vocês que hoje eu consigo ler a Bíblia daquela letrinha bem pequenininha, a menorzinha que tem. E eu fui numa reunião e peguei a minha Bíblia da Ifacita Mires. Você lê isso? Isso uma pessoa de 34 anos, viu? Assim, você lê essa letrinha, você consegue? Sim, sim. E nem precisa usar óculos? Não, não precisa. Isso é uma benção, doutor Augusto. É bom demais, 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 demais da conta. É uma alegria muito grande. Vamos continuar na catarata. Fez cirurgia de catarata, que foi um sucesso a cirurgia, né? Foi um sucesso, mas não consegue ficar sem usar o óculos. Por que, doutor Augusto? Será que é o pezinho no nariz? A gente já teve pacientes meus que fizeram uma cirurgia para não usar mais óculos e não tiveram grau no pós-operatório, não tinha grau. E usavam, queriam um óculos. A gente passou um óculos de 0,25 para a pessoa usar. Porque, bom, tem um documentário que foi Janela da Alma. É um documentário um pouquinho antigo. Nesse documentário um cineasta fala que depois que ele tirou o óculos, ele perdeu a centralização dele, porque ele tinha a visão em foco, como se ele estivesse olhando pela câmera, porque tem aquela restrição lateral. E ele era tão acostumado com aquela restrição que aquilo lá ajudava ele a filmar. Então ele teve que comprar uma armação para continuar filmando. E eu tenho pacientes que também tem essa sensação, que precisam do... que gostam do óculos, que se sentem melhor com o óculos. Sente falta do acessório. Sente falta do acessório. Então, às vezes, o que todo mundo quer, quer se livrar do óculos, não é para todo mundo. Ai, eu quis me livrar tanto da lente quanto do óculos. Eu tudo certo. Isso é bom, né? Porque a mulher, principalmente a doutora Augusto, na hora de se maquiar, usar óculos, é terrível, gente. Acho que não tem nenhuma solução, não é, doutora Augusto, para a mulher, quando for se maquiar e ela enxergar um olho do outro. Tem uma armação que eu vi, uma armação no exterior. Eu vi para vender que ela levanta um lado, aí você pinta, abaixa e levanta o outro. Seria a única solução. Não, fora isso, mas seria uma solução, né? Você levantar a armação, mas é a única solução que eu vi que chegue perto do que poder fazer. Mas, essa praticidade de você poder usar um celular sem precisar de pôr um óculos, porque hoje em dia tudo que a gente faz, a gente pega o celular para conferir, ou mesmo olhar um relógio, né? Você tem um relógio que você conseguir ver o ponteiro, os números, e o que uma pessoa que tem presbiopia, em caso mais adiantado, não consegue nem ver o relógio, sem colocar o óculos. Então, é muito limitante, né? É verdade, porque quando o celular tocava, já tinha que correr procurar o óculos. Não está o óculos, porque tinha que ver quem estava ligando, né? Porque você não sabe. Coloca o óculos para atender o telefone. Não, mas é verdade. Você tem que correr procurar o óculos. Se vem alguma mensagem para você, você já tem... Onde está o óculos? Não está o óculos. Para você poder saber quem que mandou a mensagem. É muito difícil. E eu acompanhei uma pessoa essa semana que foi bem desse jeito. Falei assim, gente, olha, graças a Deus que eu me livrei disso. Gente, é bom demais. Vamos para um outro assunto sobre oveíte. O que é oveíte? Do que vem e que época acontece? Essa pessoa quer saber a respeito do assunto. Oveíte é uma inflamação dentro dos olhos. Essa inflamação pode ter várias causas. A oveíte pode ser infecciosa, pode ser uma oveíte por causas reumatológicas, autoimune, que a gente fala. Então, existem várias patologias que podem levar a oveíte, essa inflamação intracular. Até quando a gente faz a cirurgia, existe uma oveíte dentro do olho no pós-operatório. A gente quer controlar essa inflamação intracular. Então, a oveíte pode ser só anterior. Ela pode ser pan-oveíte envolvendo a parte anterior e posterior do olho. Então, existem várias causas para essa inflamação. E dentro dessas causas, elas podem ser anteriores no olho, podem ser posteriores no olho, podem ser intermediárias de uma parte que a gente fala ali, que é a parte plana do olho. Então, assim, existem vários tipos e várias classificações. Então, quais são os sintomas da oveíte que é importante para as pessoas saberem? Normalmente, as oveítes cursam com uma diminuição da acuidade visual, a visão baixa. Olho vermelho e dor. É sem secreção, não é uma conjuntivite, é uma inflamação dentro do olho. E essa oveíte, às vezes, ela pode ser muito importante, com baixa, é importantíssima da visão. E, às vezes, ela pode ser pouco importante no sentido visual, não baixa tanto a visão. Mas a dor é patognomônica, dor com injeção conjuntival. Você olha o olho e ele tem os vasos do olho tão inchados, tão grossos. Você vê, assim, que é bastante veias, assim, no olho. Não é que dilata a inflamação e em si causa essa... É, a gente fala de injeção conjuntival. O branquinho do olho fica vermelhão. Então, é caso sério, não é uma coisa comum? É um caso sério. Ele é relativamente comum. A gente, durante um mês de atendimento, a gente deve atender em torno de 10 pacientes com isso. Então, assim, não é tão incomum. Todos os meses a gente vê. Existem causas mais comuns. A principal causa de uveíte posterior aqui, na nossa região, é a toxoplasmose, que é bem comum. A gente vê bastante pacientes com toxoplasmose ocular, muito sério. Ela pode atingir áreas onde a visão seja permanentemente danificada. Ela, graças a Deus, na maioria das vezes, ela pega uma área mais excêntrica do olho, mais fora do centro visual. Então, não causa tanto estrago. Mas tem vezes que, infelizmente, ela pega uma porção central e a pessoa perde a visão desse olho. Dependendo do local onde ela for, mesmo tratando, mesmo pegando no início, o dano visual é muito grande. Ah, isso aí, então, né? Doutor? Bom, teria mais perguntas para fazer para o doutor Augusto, mas a gente sempre vem no meio do dia. Ele tem exames, ele tem as cirurgias para fazer. Deixa o teu recado. Então, uma boa noite, pessoal de casa. Gente, aproveitem essas reprises, vejam as dúvidas, mandem perguntas para a gente. É muito importante essas perguntas. Deixa a coisa mais ativa, mais viva. E a gente tem o que responder. E isso mostra o retorno que a gente tem também de vocês estarem aí vendo. Porque se não tiver ninguém para ver, não adianta a gente ficar falando aqui. Exatamente. Então, é muito gostoso que vocês mandem essas perguntas para a gente poder discutir aqui. E a Tamiris desmiuçar, me fazer responder tudo o que vocês têm de dúvida aí. Uma boa noite para vocês de casa. Boa noite. Que Jesus nos abençoe. Que Jesus nos abençoe. E a Tamiris desmiuçar, me fazer o que vocês têm de ver, não adianta a gente ficar com 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 a gente Tchau.